Olá mamães e papais and parents, vou estar fazendo uma review da Nuna, na verdade não é a cadeirinha, mas a bolsa de viagem da Nuna que você pode colocar a cadeirinha de criança, o stroller, carrinho e qualquer, qualquer stroller, qualquer carrinho, qualquer cadeirinha de qualquer marca, eu vou dar especificações aí embaixo do tamanho da bolsa para você ver se cabe ou não e vou mostrar para vocês, ok? Vamos lá! A bolsa da Nuna Normalmente eu coloco a cadeirinha, ainda tem essa proteção que vai por cima, eu coloco a cadeirinha aqui, eu vou mostrar daqui a pouco como é que coloca E aí por cima eu coloco a proteção do banco, né? Porque a gente coloca a proteção no banco antes de colocar a cadeirinha por cima, eu coloco ela dobrada aqui na frente da cadeirinha, então cabe bastante coisa E aqui eu coloco a espelha, se a cadeirinha for voltada para trás para que eu veja no retrovisor do meu filho, ela cabe bastante coisa, e aqui você pode colocar tag com o nome e endereço, que nem uma bolsa de viagem mesmo Essa é a Nuna, essa é a Nuna, a cadeirinha, então antes de colocar a Nuna, você precisa voltar ela para a posição zero Ela não pode estar reclinada, ela tem que estar toda em pé, senão não cabe direito E abaixar aqui também, tudo para baixo Os copos tem que estar dentro daí e depois, os copos tem que estar aqui E aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui ela tem como você colocar ele no lado, assim, como você puxar, por essa, e carregar. E ela tem uma rodinha, tu gostas de rodinha? Não, é uma bolsa muito boa, cabe muita coisa, não só o carrinho e a cadeirinha, e é muito resistente. É uma coisa que você vai usar e vai durar e vai passar pra outra pessoa. Quando eu comprei a Nuna, a Nuna é uma marca um pouco até cara pra comprar cadeirinha, porque ela, né, cresce com a criança, então na verdade são três cadeirinhas numa. E aí eu queria proteger ela bem. Aí procurei uma bolsa bem resistente, porque ele simplesmente joga essas coisas no aeroporto, né, e estraga facilmente, e eu não queria estar comprando todos os anos. Foi aí que eu achei essa da Nuna, e mais não tinha nenhuma review falando exatamente do tamanho da bolsa, como é que ela era, se era fácil de manusear, se não era e tal. E eu tô fazendo isso agora, e vou mostrar pra vocês, ok? Vamos lá! E aí E aí